E aí 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 Aqui ó Toma Toma para nunca mais Toma Que arma pesada velho Mas pense comigo pela lógica Se o bicho não tem uma barra de vida Por que que eu vou arriscar minha vida Matando ele Sendo que ele nem é boss Tem sentido Tem sentido Ele não vai me dar nem coração De dragão Tem um cara folgado aqui ó Bom que a espada é braba Ó Chegamos um lobo local Roda de descansar E voltar a galera toda né Sino do minerador da pedra sombria 4 Que da hora Que da hora isso aqui mano Ô Rapaz ó Tem uma fumacinha de boss ali E aí Vou esperar O momento certo Dá chance pro azar não Dá chance pro azar não Bora vambora 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 Morra 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 Ó Eu acho que Eu acho que é aqui né Deu bom Caralho tem um cara ali mano Eu queria Tanto uma graça agora Que vocês nem Fazem ideia mano Caia Caia Ferrou Morra Morra Não mano Não Não vai dar esse vacilo mano Morra Morra Cadê uma graça Eu preciso de uma graça Agora velho Sério mesmo Tá longe já Tá na hora Deixa eu dar uma explorada aqui Deixa eu ver aqui com calma Porque aqui Porque aqui pode Tem uma cilada das grandes Essa fumaça aí Sei não Vamos subir a escada primeiro Muita calma nessa hora Runa dourada Eu só tô chateado que eu perdi minhas almas cara Não poderia ter perdido minhas almas mano Cara Eu tô preocupado com esse lugar aqui Esse lugar não tá me cheirando bem Essa fumaça aí Não tá me cheirando bem mano Que isso Invocar cooperador Hummm Lascou mano Eu falei que tinha algo errado Que não estava certo Eu vou invocar é óbvio né Vem comigo bro Juntos somos mais É a hora da verdade Chega aí mano Bernard Ah não Dois não Ai lascou velho Ai lascou velho Ai lascou muito Eu acho que vai ser injusta essa batalha né Mata Morreu Pronto Agora vamos no gordão mano Sai de perto Sai de perto Sai de perto Nossa que roubo Oxi porque que esse outro voltou Calma aí Calma aí Morreu O que que aconteceu mano Meu Deus do céu Cadê mano Bora nele Bora nele Bora nele Ah mano Sai daí de perto Ah mano Sai daí de perto Ah mano Só tenho duas curas velho Ah mano Só tenho duas curas velho As pq Lascou velho Não acredito Não acredito Eu não acredito Não vai rolar mano Não vai rolar mano É Momento Atirando muito um pouco Lascou Ah não, mano, não Sai de perto Ah, mano, para de sacanagem, velho Isso é palhaçada Vamos matar o gordo Sai de perto daí, Bernard Morreram? Faltou só um hit Morreu, caramba Falei Falei Essa estratégia Daria certo, mano Tá aí Derrotados Bom, vamos continuar a exploração aqui Esse boss aqui foi Complicadinho Acho que dá para a gente subir um pouco o nível Vamos Vamos Aumentar mais a inteligência ainda E vamos seguir em frente Opa É para o outro lado, né? Felizmente o inimigo ficou por lá Calma aí Tô confundindo, mano Eu acho que é por aqui, ó Ué, para que lado É para cá? Meu Deus do céu Mais um monte daqueles carinha Mais um monte daqueles carinha Eu vou passar correndo Tô com a impressão de estar andando em círculos Esses lugares são meio parecidos Como eu amo essas águias, mano? É sério que eu usei um poder para matar uma águia? É sério que eu usei um poder para matar uma águia? Será que aquilo é um boss? Mas é óbvio que eu vou abrir o atalho Mas é óbvio que eu vou abrir o atalho Tcharam! Ó, tem uma passagem secreta ali, mano, ó Onde que ela tá? É ali no meio caminho O que temos aqui? Que lugar é esse? Oxi! Hummm Hummm Então o meio do caminho é aqui Então temos mais coisas Calma aí Que tem mais coisa aqui, mano Muitas coisas ao mesmo tempo, hein? Acontecendo, ó Vamos pegar uma Oxi! O dragão ataca aqui Essa porta aqui Ela não abre Tá, não abre Rapaz, esse dragão tá sentindo o perigo e o caos O bicho nessa distância já tá causando esse dano? Ó, temos um baú Olha Cavaleiro Draco Opa! Eu acho que Já temos A nossa proteção Contra o dragão Cavaleiro Draco, ó Será? Será? Ó, que bonito, mano Bonitaço Será? Mais ou menos, né? Não tanto, né? Eu acho que ele vai me confundir Vai pensar Nossa, você é dos meus Você é meu irmão Essa vai ser a nossa estratégia contra o dragão Tô fantasiado Cosplay de dragão Morra Morra um Mano, esse tanto de águia aqui é sacanagem, velho Aí já é desumano Desumano O dragão tá com pouca vida, mano É óbvio que eu vou matar ele na flechada, só acho que eu sou besta Eita, ele vai vir Eita, ele vai vir Sumiu Simples assim Viu? Viu só a dica? Dica que você só confere exclusivamente aqui Viu só, pessoal? Oxi Oxi Eu já vim nesse lugar? Uai Por que esse inimigo tá morto? Uai Tem uns falsos mortos e uns... Uns fingindo Parece um lugar que eu já vim Aquela torre ali Ó Ah É ali ó Onde eu tava Hum Aqui abre caminho pra essa outra torre Interessante Agora é saber quem tá vivo e quem não tá, né? Vamos passar correndo Vamos passar correndo Ó, tem um baú Meu Deus, é o Bernard Dá uma lasqueira Foi mal, Bernard Ó Cadê meu escudo? Esse meu golpe é roubado ó Porque ele derruba o cara e eu ainda posso dar um ataque carregado em seguida Ainda não vai passar por aí O que é isso? Vou passar por aí Ali, roubo Ainda não vai passar por aí Ainda não vai passar por aí ainda. Morra! Morra! GG. Aqui então, a gente pega a garra da blasfêmia, certo? Devorador, Helmo do Colecionador de Feras, tá aí a localização exata. No terraço do Templo do Dragão, a gente desce a escada e enfrenta... e acho que finaliza a quest do Bernard, né? Ele falou que quando a gente encontrasse ele a próxima vez, a gente ia estar de lados opostos, basicamente. E ele nos enfrenta. Bom, vamos ver. Tem um baú aqui ainda. Opa! Tinha um baú, né? No fim do arco-íris tinha um baú. Voltamos aqui para a lateral da grande ponte. Agora a gente vai explorar o outro lado. A gente foi para o lado esquerdo ali, que inclusive eu acho que já esgotou. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cair aqui. É, a gente foi lá naquela torre e lá... Eu achei até que ia ter um elevador lá, mas não teve não. Ih, rapaz! É ele! É ele! Venha cá! Olha o tamanho da criança, mano! Vou te mostrar com quantos... Ai! O cara solta fogo, mano! Ô, louco! Posta, bateu. Calma. Rolou. Bateu, saiu. O problema é a quantidade de hits pequenos que a gente tem que dar nele. Para esse cara... Nossa Senhora! Esse é o golpe mais poderoso dele, mano. Esse ataque é roubado, cara. Nossa, minha vida! Vamos lá! Pegou ainda! Ah, mano! Tava muito... Bom, cara. Tava bom, velho. O cara combou, mano. Dois mil anos depois. Vem cá, mano. Tá pensando o que, velho? Tá pensando que vai me intimidar. Pois venha. Deixa eu te mostrar. Morra! Morra! Se eu não matar essa, eu mudo meu nome, mano. Vocês não estão entendendo. Morra! Morra! Tá aí! Elmo de dragão mal formado. Tá aí, garoto! Derrotado! Eu falei, mano. Confia! Confia que dá bom! Muito bom! Muito bom! Aleluia! Vamos lá! Vamos lá! Continuando aqui, então. Lateral da grande ponte. Vamos descer o elevador. Tem uma escada. Vamos para a direita. E para a esquerda. Tá aqui! Então, vamos truthful. E o lugar... que eu妈ita inspirou o melhor, e o vizinho delimitado. Tenho osできendores da ponte de pele de imor communauté. Tá aqui ó... Pronto. Vamoslevant ditado. E esse lugar... que não ta me agradando muito, analog riира��entos. Porque tem que ficar pulando E agora? Opa, tem uma coisa esquisita aqui Deitar Meu Deus, cara Olha isso O tempo parou O que é isso? Meu Deus O que é isso? Tá dando medo, mano Um dragão de duas cabeças, é isso? Rapaz do céu O que é isso? Que medo, mano Placidusax, o Lorde Dragão O que é isso? O que é isso? Eu espero que tenha uma estátua de marica aqui, porque senão lascou O que é isso, mano? O que foi esse? Calma 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 que está tudo sob controle O que é isso? Sai de perto Cadê ele? Ah, ele vai dar o ataque do Vowstrax também? Eita ferro, mano Os caras estão aprendendo com o Monster Hunter mesmo Mímicos sobrevivem, meu filho Sério Sério mesmo Sério mesmo Nossa, eu usei três itens, mano Calma E eu vou foguando em nós Pô, isso é palhaçada, hein? Ficar teleportando, velho Não vai dar Por muito pouco Matou meu Mímico Agora lascou Que isso, cara Já era, hein? Agora eu tenho que jogar o que eu sei e o que eu não sei, mano Cadê? Que beleza Que beleza Será? Pegou ainda, velho Morra Tá de perto Tá, tá faltando pouco, mano Só ter calma agora Cadê ele? Olha pela ação Vai ficar teleportando Morra 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 Vencido Deu bom Estratégia, mano O que mudou aqui Basicamente Que me ajudou a sobreviver um pouco Foi Essa armadura do Monge de Fogo Que ela aumentou um pouquinho a nossa resistência de fogo Que ela aumentou um pouquinho a nossa resistência de fogo Não, é que essa build é de duas espadas aqui, mano A bicha tá braba Vocês sabem se tem alguma forma De descobrir Qual inimigo é fraco ao quê? Ou é só tentativa e erro mesmo? Podia ter uma forma, né? Tipo um bestiário igual o The Witcher Sei lá Eu sei que facilitaria muito, né? Mas Já que você tem tantos elementos E tantos status Não seria Não faria sentido, não? Na cabeça de vocês Eu sei que Dark Souls nunca teve bestiário, mas Eu acho um desperdício Você ter tantos elementos Tantos status E não ter nenhuma maneira de descobrir Pelo menos Poderia ter no jogo Uma forma de você descobrir, sabe? Sei lá Algum NPC te dar uma dica Tem outro boss aqui, pessoal Da lateral da ponte Vamos nele agora E vamos ver o que que dá Clérigo bestial É aquele cara Clérigo bestial É aquele cara Eu não terá o que derrubar Por mim O que dá para a próxima? Não tem o que derrubar Não tem o que derrubar Mas O que dá para o que derrubar É aquele cara O que derrubar É aquele cara É aquele cara É o que derrubar Ah sim, eu estou indo com a build de duas espadas, né? 105? Eu esqueci de upar, velho! Minhas runas! Cara, pior que eu não consigo jogar sem escudo, eu estou acostumado com escudo. Me dá minhas almas. Cãozinho nervoso. Quê? Não, minhas almas, velho! Não poder marcar ele prejudica a luta. Não, minhas almas, velho! 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 Esse dano ali dói! Não, minhas almas, velho! Agora lascou! Agora lascou! Agora lascou! Não, minhas almas! Vai dar dano de sangue! Que beleza, hein, velho! Não, minhas almas, velho! Ah não! Aquele cara... Esse cara é rápido com força! Hum, eu odeio esses caras que lutam em formato de cachorro! Eu nunca consegui encostar neles! Eita, caralho! Tá tudo em casa! Tranquilidade demais É muito lento Esperava mais de você, mano Que isso Nossa, velho Que isso O cara apelou, velho Não gostou das minhas palavras, não, mano Eu consegui estonar ele, mano Mas não é qualquer golpe Que dá, não, velho Não, velho Nossa senhora, velho Não, velho Não, velho Não, velho GG 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 Tá aí Dessa vez foi tranquilo, mano Nem precisou de parry Só usei os poderes da minha espada, po Que venha o próximo Não, velho A RUNE OF ESTEVES A RUNE OF DEATH IS UNBOUND And the lands between are shrouded by death's dark fate But the flames will also burn the impenetrable thorns Caraca, maluco Meu Deus, que louco Que louco, mano Árvore, velho Pegando fogo, bicho A RUNE OF DEATH IS UNBOUND LENDEL, CAPITAL CINZENTA O louco Ué, voltamos pra LENDEL Deixe eu subir De nível aqui Quanto que esse cara me deu 220 Fortitude Ele aumenta Ah, ele aumenta a resistência também Ó Ígneo Relâmpago Sagrado Interessante Vamos subir um pouco de fortitude Porque tá foda, mano Tá foda Eu acho que eu investi pouco em fortitude A RUNE OF DEATH ISSUES